Música 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 Em meus nariz, eu sou o meu Eu tento esconder, de mim eu sou o meu Mas eu contigo te dar, eu sou o meu O meu coração Só queria ver você aqui Eu tento esconder, de mim eu sou o meu Eu tento esconder, de mim eu sou o meu Eu tento esconder, de mim eu sou o meu Mas eu contigo te dar, eu sou o meu Coração Eu tento esconder, de mim eu sou o meu Eu tento esconder, eu sou o meu Eu tento esconder, de mim eu sou o meu